Olá, a Maserati finalmente chegou à Fórmula E, e dessa vez em parceria com Aventure, e essa é a primeira vez da Maserati nos monopostos desde 1957. A Maserati é a segunda marca do grupo Stellantis na Fórmula E, com isso a marca, o grupo, não vai desenvolver um novo trem de força. E aí que entra a grande jabuticaba da Fórmula E, da categoria nesse ano. Isso porque a Maserati Venturi vai operar como uma cliente, recebendo os motores da DS, mas vai ser considerada pela Fórmula E como uma montadora. Entendeu aí a confusão da coisa? Basicamente a Maserati vai ser uma equipe cliente que será considerada uma montadora nova na categoria. A Venturi foi uma das últimas equipes a definir a sua dupla de pilotos. Primeiro é Eduardo Mortar, um velho conhecido da Venturi, já disputou títulos com a própria equipe, né? E o segundo é a Maximilian Gunter, já está indo para a sua terceira equipe na Fórmula E. A primeira foi a Dragon Penske, e aí depois ele fez outras duas temporadas pela BMW Andretti. E na última temporada ele acabou não participando. Lembra aí que esse vídeo é parte de uma série que o Ligue em Seus Motores está fazendo sobre a nona temporada. Amanhã é dia de falar de uma novata na categoria, mas não tão novata assim no automobilismo mundial. É a McLaren. Também peço para você se lembrar que a sua ajuda como espectador é muito importante para o crescimento aí do canal do Ligue em Seus Motores. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você está achando dos vídeos aqui. Siga a gente nas outras redes sociais, né? Facebook, Instagram, no arroba Ligue em Seus Motores. Como eu falei, aqui é youtube.com barra Ligue em Seus Motores. Qualquer coisa, os links estão todos na descrição aqui do vídeo. Fique ligado com a gente!